Pode ver de onde querer ver, diário de uma vida elétrica, o Duve, pra você. Temos aqui hoje, nos estúdios da Fontana Filmes, mais um bom amigo do setor, eu diria mais um batalhador de conceitos e ideias, levando muito do que a gente vai falar aqui agora, apresentando como proposta para a sociedade. Eu tenho aqui comigo o presidente da ABREM, Yuri Schmitzke, está correto? Correto. Que sorte. Eu queria falar o Tizi, mas eu tive que ir para o Schmitzke, que essa é a marca registrada. É a marca registrada. Muito bem. Yuri, obrigado por estar aqui. O making of foi ótimo. Eu estou começando a achar que eu vou começar a gravar os making of, e depois eu só faço um resumo aqui do que foi a conversa. Mas aprendi, mais uma vez, muito contigo, sobre uma discussão que é extremamente fundamental e importante. Para quem não sabe, a ABREM é a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. É uma associação nova, a gente pode dizer, cinco anos, mas cinco anos de muito trabalho, né, Yuri? Muito trabalho. Muita luta, né? A ABREM faz parte do FASE, que é presidido pelo nosso amigo Mario Enel, a gente acabou de falar aqui dele, que já esteve aqui e contou também a sua história. Eu queria hoje ouvir um pouco da história do Yuri, que me surpreendeu com alguns temas que eu não tinha a menor ideia. É isso, a gente vai falar um pouquinho aqui. E o Yuri foi primeiro. Antes de ser advogado, hoje advoga também, né, foi engenheiro. Como é que foi isso? É, eu estudei engenharia florestal dois anos na UNB e nessa época eu era atleta. E como eu cheguei a ficar entre os dez melhores atletas do mountain bike na elite, na época, eu decidi seguir carreira nesse esporte. Então, eu tranquei o curso, abandonei e fui ser atleta profissional. Só que logo depois, em 2023, eu tive um tumor no ouvido. Agora? É. Não, 2000, desculpa, 2003. Ah, bom. 20 anos atrás. Ah, bom. Eu tive um tumor no ouvido esquerdo e tive que abandonar o esporte. E aí, tive que recomeçar a minha carreira estudando. Então, eu fui estudar comunicação social, estudei um ano, achei muito interessante, que era com ênfase na mídia eletrônica, isso em 2005, era um negócio inovador, né? Você tinha aqueles websites que era aquela primeira geração, né? Então, só que eu não gostei muito do curso por conta da faculdade, né? E aí, mudei para Brasília, eu estava morando em Florianópolis nessa época, eu morei uns cinco anos lá. Voltei a morar em Brasília, que é a minha cidade que eu sempre morei, né? Minha família, e aí decidi estudar Direito, né? Meu avô patrocinou o curso, eu fiquei encantado com o curso de Direito. Quando você diz, decidi estudar Direito, era... Direito mesmo, é. Era o curso, né? Era o curso. Aí, comecei a estudar em 2005, formei em 2011, e logo que eu me formei, no finalzinho do curso, eu comecei, fui fazer estágio com um amigo meu, com o pai do amigo meu, né? O doutor Schiffelbein. O Schiffelbein, ele era o maior nome do Brasil na época, do comércio exterior, na parte de defesa comercial, dumping, medidas salvaguardas, compensatórias. E foi um desafio, um ano aprendendo idiomas, né? Um pouco de inglês, tinha que estudar inglês, tinha que estudar legislações internacionais, da OMC, e decretos, né? Do Brasil que regulamentavam esse tipo de defesa que é jurídico-econômico, né? É um direito econômico e é complexo. Metade do trabalho era fazer preenchimento de planilhas, né? De Excel, de mexer muito com números. Então, foi um desafio para mim. Infelizmente, eu não me adaptei tanto, porque a minha vocação era mais em escrever e falar, né? E o trabalho lá era muito mais contabilidade. Não, isso eu sei que você vai bem. Mas antes de você avançar nesse tema aí, eu quero voltar lá no motonbike. Motonbike, maravilha. Como é que foi isso, Yuri? Como é que, e pelo que você me contou ali, eu não sabia, né? Isso foi uma novidade aí do Yuri, do setor elétrico. Já era elétrico, né? Como é que foi a carreira no motonbike? Você me contou que andava junto ali, na elite, ali, no pelotão de elite, não era isso? Mas eu comecei a pedalar. Eu sempre fiz esporte, né? Fiz judô, tequendo, eu fiz um pouco de atletismo, natação. E com 18 anos eu decidi praticar o motonbike. Comecei com 17, com 18 e com 19 anos. A gente já viajou para a Bahia, pedalando, de Brasília até Salvador, 2.200 quilômetros, passando por Porto Seguro, com quatro colegas, cinco colegas, não fomos seis. E a paixão pelo esporte foi enorme, né? E depois que eu fiz essa viagem, eu já pedalava quase todos os dias, motonbike, eu decidi virar atleta, começar a competir. Isso em Brasília? Brasília. E aí comecei a competir com 20 anos, 2020. E já na... 2020 ou 2002? Não, desculpa. 1999. Ah, certo. Comecei a competir, né? E já nessa época, 1999 para o ano 2000, na primeira competição que eu fiz, eu cheguei em penúltimo. Você imagina, o cara chega em penúltimo, o que ele faz? Ele vai fazer outra coisa, ele fala, esse negócio não é para mim, eu sou ruim, né? E eu tomei duas voltas do Abraão Azevedo, que na época ele tinha sido campeão pan-americano, né? Mas eu não desisti. Comecei a treinar, comprei uma bicicleta de ciclismo, aí três meses depois eu já participei de outra competição. Ganhei na categoria, meu amigo. E aí eu falei, não, esse negócio, eu sou bom nisso, eu vou continuar. E um amigo meu que já tinha cinco anos, que pedalava e competia, ele ficou para trás nesse dia, né? Ele ficou atrás de mim. Aí eu pensei, eu acho que eu tenho um dom para esse negócio, não é possível, né? E fui focado nesse esporte muito. E rapidamente, em 2001, eu já fiquei entre os seis melhores do Brasil na categoria sub-23. E aí em 2023, eu comecei a chegar em oitavo. 2003? É, isso. Você está adiantando os índios. 2003, né? Veja bem, eu comecei a competir, comecinho do ano 2000, né? Na verdade. E aí em 2003, eu já estava entre os dez melhores da elite. Muito rápido, três anos, né? Eu cheguei em oitavo numa prova internacional que tem no Brasil, que hoje é a Copa Internacional de Mountain Bike. E fiquei com esse sonho na cabeça e tal, aí parei de estudar para focar no esporte. Pensava em pedalar na Europa, né? Lá eles pagam bem, né? E tive um tumor no ouvido esquerdo, aí tive que abandonar e voltar a estudar. E aí que eu me encontrei no curso de Direito, né? Passou pela comunicação e foi por Engenharia Florestal e aí no Direito. E aí, Yuri, o que levou o Yuri, advogado, formado no Direito, a trilhar os caminhos da energia? Como é que você chega na energia? Então, aí ao sair do curso, do estágio que eu fiz, na verdade eu me formei em Direito e ainda continuei na ex-consultoria com o Sheffield Byer. E aí, alguns meses depois, eu não me adaptei ao estilo de trabalho, que era muito mais focada na contabilidade, e decidi buscar uma outra oportunidade. Aí me casei na época com a minha esposa, que estou com ela até hoje, a Annelise. Que é a dona do sobrenome. A dona do sobrenome, exatamente. A marca registrada é dela, né? Exato. Muito bem. A gente fez a troca, né? O Código Civil de 2002, ele permite que você pegue o sobrenome da esposa, né? E você passe o seu também para a esposa e faça uma composição. A gente fez isso. Muito bem, ficou bom isso. Ficou bom, né? Ficou. Então, Guilherme, aí depois, a sequência, eu... Logo depois, eu comecei a trabalhar com o Girardi. O Cláudio Girardi, ele foi procurador-geral da Annel há 11 anos, e era uma pessoa muito bem relacionada, amigo do Mário Menel, do Guilherme Velho, de todo mundo do setor elétrico. Ele que é uma pessoa muito conhecida por ter praticamente trabalhado desde a fundação da Annel, né? Do amigo. E já tinha, o quê? Mais 15 anos já antes da Annel, trabalhando no Ministério Chefinário de Energia, né? Então, o próprio Denay, o Girardi trabalhou muitos anos lá, que era agência reguladora, assim, na época, né? Que era uma secretaria do Ministério. Aí, depois, com a criação da Annel, ele participou da edição das principais leis do setor elétrico. Então, ao ir trabalhar com ele, foi um grande privilégio, né? Eu não entendia nada do setor e, rapidamente, me colocaram na missão de fazer um parecer jurídico para a Vale, né? Muito complexo. E, graças a Deus, consegui fazer um bom trabalho, me efetivei com o Girardi, como sócio dele, estou até hoje. Isso tem quantos anos? Já tem uns 12 anos. Uau! Estou com o Girardi, né? Foi 2012, né? Comecei a trabalhar com ele. E, em 2014, me pediram para fazer um parecer jurídico sobre o Waste to Energy, a recuperação energética. Eu descobri, primeiro, não tem nenhum usino no Brasil, tem um vasto mercado para investir e o lixo é um problema enorme para a sociedade. E aí, em 2016, participando de várias comissões da UAB, né? Eu comecei a trazer esse assunto para as comissões de energia, de meio ambiente, que eu participava na UAB e também na comissão de energia do Conselho Federal. E, em 2017, para 2018, a gente organizou um importante evento, um dos maiores desse segmento para discutir a fonte. Chamamos vários stakeholders do setor eletro, dos ministérios em Brasília, né? O Pepitone participou do evento, que era diretor da NEL. A gente teve secretários lá, federais, participando. E a discussão começou a tomar corpo, Guilherme. E aí eu decidi, eu preciso estudar melhor isso. Aí eu fui fazer mestrado. Eu já tinha feito pós-graduação em Direito de Energia Elétrica, no SEUB, com o Fábio Amorim, o nosso colega, né? Que é advogado aí, famoso, que tem aquela obra do Direito, que está no tomo, acho que 15, 17, são tantos tomos. Estou desde o começo escrevendo com ele, né? Eu e o Girardi. Então, é uma honra escrever por esse tomo, né? Que é uma obra de coletâneas do Direito de Energia Elétrica. Fiz a pós-graduação e decidi, então, fazer o mestrado. Bom, mas só para não perder o fio da meada da história. Então, 2014 é a hora que, de certa forma, a gente pode dizer que o Yuri encontra a energia waste to energy, né? Waste to energy. A energia proveniente ou que pode ser retirada ou feita a partir de resíduo. Dez anos, a gente pode dizer que tem dez anos de história aí. Cinco anos da ABREM, mas dez anos já discutindo esse tema. Exatamente. Discutindo esse tema. E o que mudou, assim, a gente pode dizer, o que mudou de lá para cá, Yuri, assim, tanto da tecnologia, né? A gente vai falar mais disso, né? De alguns desafios, de muitos desafios que eu sei que você e a ABREM tem, né? Mas o que que, nesses dez anos que você está estudando esse tema, o que você viu de mudança? O que que tem acontecido? Olha... No mundo, no Brasil, enfim. Quando eu comecei a estudar isso em 2017 mais a fundo, eu conheci o Sérgio Guerreiro, né? Ele era presidente do Waste to Energy, o Sancho Tecnólogo de Cálcio, WTRT, do Brasil. Consigo bem falar isso. Nessa velocidade, eu vou ter que ler. O WTRT, né? Ele estava... Ele ficou dez anos presidindo a entidade. E, nessa época, eu comecei a conversar com ele, ele me passou um monte de material, alguns estudos muito bons, que me ajudou no mestrado. E aí, meu mestrado foi uma revisão desse material, apresentando um projeto de lei, um resultado. E aí, eu pensei, não dá mais para fazer isso na OAB. A OAB não é mais o... Não tem o... Não é o ambiente. Eu preciso criar uma associação, né? E eu tinha um grupo de... Um fórum, né? Num WhatsApp, de vários colegas que eu fui colecionando ao longo dessa caminhada, que tinham interesse do tema. Então, eles falaram, não, vamos criar uma associação. E aí, juntei empresários, engenheiros, né? E outros colegas da advocacia, a gente criou a ABREM. Eu comecei junto com o nosso querido Mário Menel, né? Eu comecei com o Mário, ele teve muito interesse... Conhece. ...de desenvolver, que é um setor importante de saneamento, saúde pública, né? É destruir um problema ambiental, que é o lixo urbano, que não é reciclável, né? Então, o Menel, ele abraçou o desafio com o presidente do Conselho da ABREM, já na criação em 2019. E a gente apresentou, em 2020, um projeto de lei para o Arnaldo Jardim, né? Que foi o PL 1513, o texto base. Então, o que mudou? Antes, ninguém sabia o que era isso. Não tinha uma pegada na imprensa, não tinha projeto de lei tramitando, não tinha um mercado organizado, tinham pessoas desenvolvendo projetos separadamente, sem muito apoio. E a gente juntou todos esses empresários, essas pessoas que estavam interessadas nesse setor, como o atual presidente do Conselho, Antônio Boloiesi, ou algumas empresas como a Orison, que a gente ajudou a realizar o Barueri, e que vieram e contaram com o apoio da ABREM para o crescimento, para o desenvolvimento desse mercado. E aí, claro, em 2021, a gente teve o primeiro leilão, né? A menos cinco, em 2021, contratando a usina de Barueri, ao preço de R$ 549,00 o megawatt-hora na época, que hoje daria aí uns R$ 660,00. Então, foi um trabalho desenvolvido pela ABREM, de convencimento, de advocacy, né? Utilizando a imprensa, a academia, né? Para desenvolver essa fonte. Em 2020, eu assumi também a presidência do WTRT Brasil. Depois de dez anos, o Sérgio passou o bastão para mim, o nosso querido presidente doutor Temer, da Universidade de Colômbia, né? Que preside essa ONG, que atua em 26 países, passou essa missão para mim. Então, a gente começou a desenvolver também estudos de mercado com academia. Criamos um grupo de 50 acadêmicos de mestrado e doutorado, que é o WTRT Brasil, que apoiam a ABREM, que participam de eventos. Então, a gente juntou a discussão acadêmica com a imprensa, junto com a promoção de políticas públicas, né? Junto ao Congresso, atuação também nos ministérios e com prefeituras também. A gente já participou de várias discussões com prefeituras, com estados, governos estaduais, para apresentar a fonte. Participei de muitos eventos também. Acho que participar de eventos é uma pegada grande. E a BGD sempre foi um grande parceiro da ABREM, né, Guilherme? Você sabe que você e o evangelista, o Carlos, né? Eles sempre ajudaram a gente, convidando para o Fórum GD, né? Sim. Eu participo de muitas edições, né? Explicar. Eu penso que a gente que trabalhou com o tema associativo, né? Você ainda está, né? Eu fiz isso há bastante tempo também. O tema, por exemplo, que a gente viveu muito de explicar para a sociedade, né? O que é da GD. E a gente ficou pensando, pô, como é que eu explico geração distribuída, né? A gente que estava na discussão toda hora, a gente sabia. Mas para o público em geral, eu falo, cara, vamos dizer que é a geração própria de energia. Claro, tem conceitos, tem a legislação, enfim, tem tudo isso. Mas vamos falar que é a geração própria de energia. E isso ajudou muito, né? E aí, Yuri, nessa ideia, eu queria que você explicasse um pouquinho qual é o conceito, né? O conceito da possibilidade, dessa possibilidade da... Você falou um tema, fazendo um parênteses aqui, você falou um tema ali no Make-N-Off, que eu achei muito interessante, né? Tem até a ver menos, talvez, com energia. Energia é um resultado também desta proposta política, ideia, do que o foco em si, né? Na verdade, quando a gente fala da questão do resíduo, a gente está falando da questão do saneamento básico. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa ideia, do que a gente falou ali, que eu achei que foi muito bom, né? Por que que eu devo, ou por que que a sociedade deve, né? Por que que o governo deve olhar para esta solução com mais atenção, né? Enfim. Hoje, por exemplo, no saneamento básico, a gente precisa tratar os resíduos. O esgoto, por exemplo, ele passa por um tratamento, e esse tratamento, ele faz por decantação, por processos químicos, os maus reversos, etc., para você ter a inexistência de contaminação do meio ambiente. O lixo urbano, o tratamento do lixo urbano, não é a disposição em aterros sanitários, em natura. Você tem que tratar ele antes, tornar ele inerte, para você dispôr em aterros sanitários. E esse tratamento, ele ocorre antes dele, claro, a reciclagem, redução, reutilização, isso é prioritário. Depois que todos os esforços são feitos nessa atividade, você pode também pegar a fração orgânica, e fazer compostagem, adubo, pequenas cidades, área rural, ok, grandes cidades. Então, dá certo, porque é muito adubo, não tem demanda para isso. Então, você faz a biodigestão anaeróbica desse orgânico limpo, separado na origem. Aí você produz biofertilizante, que é para a agricultura. Isso é muito interessante. Agora, a grande massa que sobra de todo esse processo acaba sendo em tu aterro. E para você desviar completamente tu aterro, você precisa fazer a incineração, a combustão, que é uma termoelétrica convencional, é a cogeração, através do aquecimento de um sistema de geração de vapor, de alta pressão, você, através da cogeração, gera energia elétrica. Pode fazer aquecimento também, e também pegar parte do vapor residual para uma indústria. Então, é uma térmica, a cogeração convencional, como acontece com gás, com biomassa, e o Brasil hoje, 10% da nossa geração é biomassa, é cogeração, é mais ou menos a mesma coisa. Só que você tem filtros, equipamentos especiais que fazem justamente a purificação das emissões atmosféricas, não poluem o meio ambiente. A gente tem 3 mil usinas dessas, Guilherme, rodando o mundo. 540 na Europa, 80 nos Estados Unidos, mil na China, mil no Japão, e o Brasil só tem uma em construção. E veja bem, a grande questão é que qual é o conceito da recuperação energética? O conceito é saneamento. Você está destruindo o que não deve ir para o meio ambiente, o que é imprestável, o que não dá para reciclar. E você acaba recuperando a energia desse processo, o que está ligado à economia circular, que é recuperar a energia do material. E mais, você recupera 2 a 3% de metais. Recicla mais também. Esse metal é quase metade da pegada de carbono que você tem nesse processo. Esses metais vêm para o aterro, não tem viabilidade de separar eles. E mais, você reduz o gás com a saúde pública e com o meio ambiente. Reduz gás de efeito estufa. Você reduz em 8 vezes as emissões de gás de efeito estufa comparado com o aterro sanitário que captura o biogás. E fazendo um parênteses, o aterro sanitário pode capturar o biogás para gerar energia elétrica, o que é muito positivo, é melhor do que você deixar ser liberado para a atmosfera. Só que você só captura de 30% a 50%. No Brasil, a média é de 30% a 40%. Nos Estados Unidos chega a 48% a média, segundo estudos da EPA, que são bem precisos. E as fotos satélites ainda mostram que essas emissões são três vezes maiores. Então, a gente tem um problema de saúde pública ambiental. O Brasil gasta R$ 5,5 bilhões por ano em tratamento de saúde, depois da má gestão do lixo urbano. Isso dá aproximadamente, segundo dados, de 10 a 20 mil mortes anuais desse setor. E parte desse problema... De função desse problema, né? E parte do problema também vem de aterros sanitários que são mal operados. Tem muitos no Brasil. Tem aterros até que estão em área de preservação permanente. Então, realmente, é um problema drástico de agressão ao meio ambiente. O Supremo Tribunal Federal discute uma ação, que é a DC42, que coloca que ali 30% do lixo do Brasil, ou metade dos aterros, estão em área de preservação permanente. O Supremo teria proibido e mandado desenterrar esse lixo. Quer dizer, não é bem assim, desenterra. Eu acredito que tem outras soluções, que é pegar o lixo novo, que é prioritário, e dar uma destinação energética. Eu acho que isso seria muito mais produtivo, do ponto de vista econômico, financeiro, e remediar esses aterros resistentes e parar de levar para eles, ou reduzir essa quantidade. São Paulo, por exemplo, os quatro aterros dessa área de 20 milhões de habitantes vão para esses locais. E, quando você olha, um deles, que é o aterro de Caieiras, ele emite 7 toneladas por hora de metano. É uma mancha de 10 quilômetros, Guilherme, que praticamente do tamanho de Caieiras, a cidade ali. Isso é um problema, porque o metano é um gás poluente. Ele mata um milhão de pessoas por ano dessas emissões, segundo dados da ONU, essas emissões de metano. E o terceiro maior emissor de metano, de superemissor, é o aterro. O gado emite mais no Brasil, obviamente, mas é disperso. Estou falando emissor concentrado, no mesmo local, que é o superemissor, que ele forma esse gás chamado ozônio e o troposfero. Então, a gente tem a questão de saúde pública, que eu deixei bem claro, a questão de mudança climática e de saneamento básico, e de não contaminar o solo e causar esse dano ambiental. Então, por exemplo, hoje, se a gente pegar 47% do lixo do Brasil e gerar energia elétrica, que seriam as 28 regiões metropolitanas com mais de um milhão de habitantes, isso custaria em capex 181 bilhões de reais, mas evitaria 220 bilhões na saúde pública e no meio ambiente. E ainda ia reduzir 86 milhões de toneladas de CO2 equivalente com 3,3 gigas. O Proinfa... Calma, calma. Vamos lá. Você que está nos assistindo, olha a quantidade de informação e dados que a gente tem aí. Eu vou te pedir para que você se inscreva no nosso canal, adiciona lá o sininho para que você receba a informação, que tem podcast novo no ar, para que você possa assistir o Diário de uma Vida Elétrica. Yuri, e eu vou te pedir para você repetir esses dados, porque esses dados são fundamentais. Você falou aí nesse resumo teu dos resultados positivos de uma ação como essa, tem muito dado aí que eu tentei te acompanhar, mas ele está mais na sua cabeça que na minha. Repete aí, 180 bi, que é hoje o que a gente teria, se eu entendi bem, de investimento para esse setor. Ou seja, com 180 bi de capex, o famoso capex, que é o dinheiro que eu gasto para fazer uma usina, um projeto, enfim, colocar um projeto funcionando, esse é o que a gente gastaria. Mas, além disso, tem outros números aí, para a nossa audiência. A gente precisa... Para a sua audiência de poder pegar... Eu ia utilizar um projeto, Guilherme, eu dei só esse panorama geral, que o 180 bi é o que custa para fazer as usinas, e a gente evita 220 bilhões de saúde pública e meio ambiente. Então, isso significa que é um projeto de saneamento básico. E a energia elétrica gerada, a venda dela é uma receita para abater o custo da destruição térmica. Então, o objetivo nunca é gerar energia elétrica, senão eu vou atrás de energia eólica e solar, que é mais barato. Sim. A geração distribuída solar é imbatível. Sim. Para que eu estou trazendo essa energia térmica que é mais cara? Aí que vem a questão. Para viabilizar uma planta dessa, primeiro, a gente precisa de um contrato de concessão municipal, porque é um serviço público, um manejo de resíduos. Então, dá para fazer sem contrato de concessão, de 30 anos, até para viabilizar a amortização dos investimentos. Só que a fonte de resídua municipal no Brasil hoje, de aterro sanitário, gira em torno de R$120,00 a tonelada. E para um valor tão baixo, eu precisaria de R$750,00 o megawatt-hora. Embora, se o município pagar R$300,00, como aqui em São Paulo estão discutindo já isso, a gente consegue uma tarifa de energia elétrica em torno de R$500,00, R$450,00 o megawatt-hora. Ou seja, eu preciso aumentar o custo, vou chamar de custo, não sei se está correto, o custo que eu pago pelo resíduo, para que ele tenha uma compensação melhor na geração de energia, é isso? Exatamente, são as duas fontes recentes. A grande dificuldade, Guilherme, é que esses universos não conversam. O município não conversa com a União Federal, que é o Ministério de Minas e Energia, que promove os leilões a partir de uma definição de preço da EPE, e ele é executado pela ANEL, por delegação de competência. Então, esses leilões que contratavam energia elétrica não conversam com as concessões municipais. Baruri ainda conseguiu um contrato, que é um pouco atípico, que o prazo da concessão só começava a contar a partir da viabilização da venda de energia. Então, quando o Baruri participou do leilão de 2021, ele conseguiu iniciar a sua concessão de fato. Então, isso realmente é interessante, mas é um modelo complexo hoje. O que a gente defende é que o modelo da China e da Europa, de vários outros países, que eles têm um feed-in-tariff, uma tarifa de alimentação, uma tarifa teto, um preço teto, que é você estabelecer um preço teto e permitir que os projetos se habilitem a atender nas condições, junto ao governo federal, recebam uma tarifa garantida com pelo menos 20 anos de aliceria trinta. Aí a gente tem realmente um instrumento de incentivo para esse setor, que são projetos tailor-made, são poucos projetos que o Brasil desenvolve, é um projeto complexo, depende de uma discussão no âmbito do Ministério Público, Tribunal de Contas, da sociedade, com os catadores, com as recicláveis, com as empresas locais, ou seja, é um projeto comunitário para destruir o resíduo que é gerado por aquela comunidade. Então, Yuri, mas aí, eu como cidadão, pensando aqui, e se eu também não estou enganado, você vai me ajudar com esse dado aí, já tem, tem uma lei já, de lei de resíduos, que a gente inclusive teve que protelar, porque não deu conta de atender, não tem um tema como esse. Exatamente. A lei do tratamento de resíduos. É a Política Nacional de Sólidos. É isso aí. É o que chama de PNRS. Então, talvez aqui, o bom de perguntar quando você é ignorante do tema é que qualquer pergunta vale, né? E aí, nesse contexto, não faria mais sentido, de repente, deslocar, não olhar para essa solução como um viés energético, ou seja, de resultado energético, e sim como uma solução ampla de saneamento básico, ou seja, você faz tudo de saúde, enfim, você traz toda essa solução, e ainda, no final, entrega a energia. Não faria mais sentido? Com certeza. Essa é justamente a grande justificativa que a gente coloca nos projetos de lei. Por exemplo, agora está tramitando o PATEM, Programa da Aceleração da Transição Energética, e tem o Programa Nacional da Recuperação Energética, o PNRE. O PNRE tem uma minuta tramitando no Congresso, outro no Senado. O PATEM é? E o PATEM é o Programa da Aceleração da Transição Energética. O Programa da Aceleração da Transição Energética, o PATEM. O PATEM é um programa amplo que envolve todas as fontes, inclusive gás natural, porque ele é necessário para a transição energética de baixo carbono, e a gente tem ali, justamente, um programa que possibilita utilizar precatórios para garantir antecipação de receita para financiar esses projetos. Gira em torno de 750 bilhões hoje. Aí foi incluído no PATEM a recuperação energética, inclusive com destaque. Duas oportunidades, ela aparece ali, só que não tem um instrumento para viabilizar o OPEX, só o CAPEX. E o OPEX, você precisa de um contrato de longo prazo, tanto da concessão municipal, do município, como o município, para garantir uma receita da taxa de tratamento desse resíduo, ou tarifa, que pode ser hoje cobrado na conta de água ou de luz, que garante financiamento. E você precisa de também uma venda de energia elétrica, que é o modelo tradicional do Project Finance. Você precisa garantir as fontes de receita. E na energia elétrica, como não está tendo um leilão de energia nova mais, porque a gente tem baixa demanda desde 2021, a grande questão é que a gente seja inserido no leilão de capacidade. O governo não fez esse ano, infelizmente, colocou só o biogás de aterro e outras fontes e não tratou dessa questão. Então, esperamos que para o ano que vem isso seja bem endereçado, só que a ideia é que isso não faz sentido o leilão, porque você não tem competição entre fontes. Então, eu acho que a gente volta um pouco, estou te ouvindo e pensando, mas acho que aí a gente está voltando um pouco, olhando para essa solução como uma solução energética. Concorda? Não deveríamos olhar para essa solução? Daqui a pouco o Zói vai entrar, mas acho que estou fazendo um pouco o papel dele aqui, botando pilha. Mas a gente não está olhando para essa solução como uma... Porque estou entendendo o seguinte, e toda vez que te escuto, e já te perguntei isso, falei, cara, é tanta coisa boa nessa iniciativa que eu não entendo por que a gente ainda está patinando nisso. Por que a gente ainda não fez isso? Eu te perguntei isso ali e vou te perguntar aqui de novo. Por que a gente não fez isso? Será que a gente não está com o foco errado? Quando eu falo a gente é sociedade, governo, enfim, essa discussão não está sendo colocada, não perceber ainda a importância disso? O que você acha? O município, hoje no Brasil, ele não tem capacidade, muitos deles, nem de fazer um aterro sanitário. Ele está desorganizado. E os que fazem concessões acabam preferindo outras soluções mais baratas, que é o aterro apenas, porque você não tem uma garantia de compra de energia. Então, ou seja, alguém tem que dar um primeiro passo para criar o setor. A gente teve o ProInfa, que foi o primeiro passo do setor elétrico para viabilizar eólica, biomassa e PCH. Hoje, a meta do ProInfa era 10%. Nós chegamos a mais de 20%. O ProInfa é o programa mais bem-sucedido do mundo de energia renovável. O que a gente está pedindo é uma miséria dentro do custo do ProInfa para viabilizar uma solução que é uma questão de Estado. É uma questão que envolve o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, desenvolvimento regional, o Ministério da Integração, desenvolvimento regional, envolve também o Ministério da Saúde, envolve também o MAPA, porque tem o biogás também de resíduos que dá para gerar da agropecuária em conjunto quanto os resíduos. Envolve vários ministérios, porque é uma agenda multidisciplinar. E uma grande questão que a gente coloca é por que esses ministérios não fazem grupos de trabalho para viabilizar as questões. Isso foi feito. Foi feito na época de Barueri. Viabilizou-se em Barueri e não mais se discutiu mais esse assunto. Ou seja, nós estamos falando de uma usina no Brasil, quantas na China? Nós podemos fazer mais 130 usinas no Brasil de 20 megas, ou um pouco menos se algumas forem maiores. Isso daria 3,3 gigas, seria o tamanho do mercado que eu falei dos 180 bilhões. Agora, Guilherme, um ponto interessante. A gente consegue evitar com esses 3 gigas 86 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Para você ter uma ideia, o ProInfa com 2,5 gigas evitou 2,5 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso é um ponto de quanto? 2,5 para? 86. Nossa, mãe. 40 vezes. O ProInfa foi com 2,5 gigas, então dá quase 25 vezes mais. Então, é uma descarbonização muito grande. E por que isso acontece? Mas, primeiro, voltando à sua pergunta, o nosso projeto de lei prevê um comitê interministerial. Isso tem que existir. A gente precisa conectar os ministérios, porque senão vai ficar um querendo colocar a culpa no outro. Não, Yuri, esse benefício que esse custo evitado está me dando é do saneamento, não é do setor elétrico. Então, sai da tarifa do setor elétrico e se vira você. Não é bem assim que a gente faz política pública, até porque hoje a gente pode cobrar na conta de luz se a gente cobra em uma iluminação pública. Não tem nada a ver com o consumo da minha casa, a iluminação pública. A gente cobra na conta de luz irrigação, luz para todos. A gente cobra também subsídios de toda a ordem. A CDE tem mais de 10 rúbricas, tem a conta de combustíveis fósseis, tem o diesel do norte do Brasil, que não tem nada a ver com o consumo de energia elétrica, por exemplo, de Brasília, de aqui também, de São Paulo. Mas a gente paga. Então, assim, é um pouco impróprio a gente pensar que o setor elétrico não poderia dar a sua contribuição. E quando a gente fala justamente o ponto que eu queria chegar, Guilherme, qual o impacto disso aí para o setor elétrico? Olha, a gente tem um plano nacional de resíduos sólidos, o Planalice. Ele foi aprovado por decreto federal a partir de uma determinação da PNRS, que é a política nacional, que é uma lei federal. Então, esse decreto, ele prevê 1 giga de potência instalada, para ser mais exato, 994 megas, até 2040. Ele prevê também 69 de biodigestão anaeróbica, que é biogás e biometano da biodigestão, que não tem fuga de metano, e também 250 megas de gás de aterro. E olha que a gente aproveita cerca de 10% do biogás do aterro hoje no Brasil. Isso precisa crescer, precisa de incentivo. E aí, olhando para essa demanda, o plano não está sendo cumprido. E como é que a gente cumpre o plano? É justamente o que a gente está querendo fazer. A nossa emenda no Patem, que a gente propõe, é que haja uma compra direta da União Federal para atender as metas do Planares. E quanto isso significa? 66 megas por ano. A gente gera 220 mil megas por ano. Pedir 66 no preço que é o dobro de uma biomassa, isso não é nada. Isso é 0,06% de impacto na tarifa. Ou seja, é muito pouco, considerando as 20 mil pessoas que a gente falou que estão sendo impactadas todos os anos. O 5 bilhões por ano. Eu fico pensando toda vez que eu, vamos lá, coloco o lixo de casa para fora de casa, falo, cara, isso não pode ser sustentável dessa maneira. E a gente gera, não tem jeito, a gente gera lixo, resíduo, todo dia. Nós estamos aqui hoje em Campinas, uma segunda-feira, gravando essa conversa nossa aqui, como já disse, com o pessoal aqui da Fontana. e hoje é dia de passar o reciclado aqui. E a gente separa. Aqui o processo é o orgânico e o não orgânico. O que é chamado seco, lata, garrafa, papelão e tudo. Eu já acho uma iniciativa bacana, mas só que isso não pode parar. Não adianta você fazer isso e chegar na ponta se não deu a destinação correta. E olha que estou falando de uma cidade como Campinas, que é uma metrópole e tudo, e que acho até que funciona bem. Você imagina o Brasil com 5.500 e tal municípios e a gente gerando resíduo todo dia em algum momento, se a gente não fizer nada, essa conta não fecha. Acho que é isso, não é isso? Exatamente. Todo mundo produz lixo. E o curioso é que a nossa política nacional de isolamento da PNRS prevê que a responsabilidade é compartilhada. Eu sou responsável pelo lixo que eu coloco na merixeira, mas parece que a gente não se torna mais responsável. A gente coloca, não tem uma autoridade que fiscaliza, a gente não tem instrumentos econômicos para obrigar as pessoas a separar o reciclável. Na Alemanha, você tem vários contêineres espalhados na cidade. É multa? Você tem lá, você tem que separar os tipos de materiais, colocar nos contêineres e você não paga nada para fazer isso. Agora, se você tiver que comprar uma sacola de lixo para jogar, para alguém recolher, isso é caríssimo. Então, você força economicamente a pessoa a ter uma blocação e a multa é altíssima. E não é só, na Europa inteira é assim. A gente tem altos índices de reciclagem lá, eles reciclam 25%, 20 a 25. A Alemanha recicla 32 de materiais. E mais considerando também a compostagem, a biodigestão, ele chega quase a 62%. E só 38% vai para o waste to energy. Outros países, Suécia, 55, 50, vai para o waste to energy. Mas, se você olha para o Brasil, a gente está com 40% de lixão e a gente só recicla 2%. E outros dois é compostagem. E esse número não cresce. Desde que eu comecei a ABREM lá em 2014, estudando esse setor, é a mesma coisa. Na verdade, a quantidade de lixo por lixão nos últimos 10 anos só aumentou. De 25 milhões de toneladas por ano, foi para 30. Só aumentou a quantidade de lixo por lixão. Mais gente, mais consumo, enfim. E a gente não está resolvendo isso. Eu entendo, a sua ansiedade, quase indignação nesse tema. E aí, Yuri Prat, põe ainda mais gás nesse processo de discussão. Eu vou trazer um amigo que ele ficou, quando ele ficou sabendo, que o Yuri vem, tem muita coisa que eu queria perguntar para ele e tal. E esse é o papel dele, você conhece os olhos. Olha, vem cá. Zói. 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 O Zói está doido para te perguntar uns negócios, porque o Zói, ele vem mesmo para botar pilha. Esse é o papel dele. Você vai, calma, você vai perguntar para ele aqui. Diz que ele leu na página da ABREM no LinkedIn, inclusive sigam a ABREM no LinkedIn, está lá. ABREM é A-B-R-E-N, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Recuperação Energética no Brasil. E ele leu que, não é isso, Zói? Que uma semana atrás havia uma ameaça, inclusive, dessa discussão toda. Não bastasse todo esse desafio que você tem, que a sociedade tem, mas você está na cabeça dessa discussão aí, que é um projeto de lei número 4.462 de 2019, que poderá inviabilizar a instalação de usinas de recuperação energética no Brasil. Esse projeto impõe restrições severas, exigindo que usinas não sejam construídas a menos de 20 quilômetros de áreas residenciais ou públicas. É isso, Zói, que é o tema que você queria botar pilha. Então, Zói, botando pilha, Yuri, como é que me sai um tema desse? Então, isso aí foi uma iniciativa de pessoas mal-intencionadas. É só o que a gente pode dizer, porque esse tipo de restrição não existe em nenhum lugar do mundo. Veja bem, no centro de Paris, há mais de 20 anos, tem três usinas. Elas não ficam na margem de Paris, é no centro mesmo, é dois quilômetros até o Rueifel. Se você for na Torreifel, você passou perto dessa usina, você respirou o que sai da chameleira dessa usina. O Paris-Olimpíada acontecendo agora... As Olimpíadas lá, e a usina funcionando. Só que o ar que sai da usina, Guilherme, ele é mais limpo que o ar da cidade. É isso que acontece, porque as emissões são 70% abaixo das normativas. E olha que a normativa de incineração de lixo urbano é a mais restritiva de todos os tipos de indústrias, de chaminés do mundo. É a mais restritiva. E a gente ainda consegue gerar 70% abaixo. Mercúrio é 30%. E aí foi feito um estudo da CIEP, que é a associação do East to Energy lá, ela contratou um estudo independente para medir a quantidade de oxíneos e furanos que tem, primeiro, nas cidades e quais são essas fontes emissoras. O que eles descobriram? O carro é 35%. As usinas é 0,2%. Nossa, mãe! É tipo irrisório, é irrisório a quantidade... E mais, uma churrascaria emite mais de oxíneos e furano do que uma usina o East to Energy, em termos proporcionais. Oi, oi, não vamos mexer com as churrascarias, não. Não, não. E todo mundo gosta de churrasco, não é? Todo mundo gosta de churrasco. A gente chega num ponto que é insignificante. É isso que eu queria deixar bem claro. A insignificância dessas emissões é realmente... Como é que funciona uma usina dessa? Agora, eu fiquei curioso. Como é que é uma usina que trata o resíduo? Então, aí o ponto é o seguinte, é inconstitucional esse projeto de lei. Bom, sim. Voltando na pergunta do Zoey. tem várias questões de licenciamento ambiental numa lei federal. E cada local, cada tipo de tecnologia, cada tipo de resíduo, vai ter uma configuração específica de um processo de licenciamento ambiental que passa por aí a rima. Ou seja, é um processo que dura pelo menos um ano. Ele tem participação de audiências públicas, ele tem um relatório de impacto ambiental. Você depois tem uma fiscalização dessa chaminé. A gente já tem a portaria 274 que regulamenta isso a nível federal, essa portaria interministerial. Nós temos também que é de 2019, tem a resolução CONAMA 316 de 2002. São Paulo tem a SMA 79 que é o espelho da diretiva da União Europeia que são as normas mais restritivas do mundo. Ou seja, norma não falta. Barueri foi licenciado. O Estado de São Paulo já licenciou cinco usinas. Ou seja, isso passa por um crivo de especialistas e quando a usina entra em operação você tem uma fiscalização constante dessa chaminé. Aliás, um aterro sanitário, não quero falar mal de aterro, mas o aterro emite 170 toxinas. É cinco cancerígenas e 13 prováveis. Isso aí quem diz é a EPA americana, é uma fonte, eu estou citando um dado científico ali. E nem por isso a gente está proibindo os aterros, porque eles são necessários. O Brasil tem muitos aterros. Isso seria uma ignorância, a gente querer impor tanta restrição para uma atividade que tem uma sustentabilidade maior do que uma outra que é o aterro. Então, veja bem, é incoerente esse tipo de iniciativa. Mas, então, acho que você tocou uma palavra aí que eu concordo com você quando você diz pode ter má fé na ideia, nessa má ideia, perdão, dizendo de forma correta, mas também não tem ignorância, desconhecimento de quem... Porque, se você escuta sem conhecer, de forma leiga, e aí acho que é um tanto do papel que você faz, que a ABREM faz, e é fundamental uma discussão, por exemplo, como essa que a gente está tendo, para que as pessoas conheçam. Acho que esse é o grande ponto, para que as pessoas conheçam. Se você me falasse, se você falar para uma pessoa, se a gente for aqui na rua, a gente está querendo colocar uma usina aqui que vai queimar lixo para transformar, para tratar esse lixo e tudo mais. dá um sentimento, dá uma impressão de que, puxa, mas isso deve gerar impacto ambiental, queimar, queimar o lixo, enfim. Mas, o que você está dizendo? Não, ela tem um processo tecnológico por trás disso tudo aí que é muito menor do que o que a gente está acostumado toda hora, todo dia. Tirando o exemplo da churrascaria que eu achei péssima. De verdade, o do carro eu até gostei, mas o da churrascaria, você não me vem com essa onda, não. Porque vai dar problema. Mas não é isso? Não seria uma ignorância, talvez, da sociedade? É uma ignorância. Quando você não tem um mercado constituído, Guilherme, em falta de comunicação, há esse tipo de debates. E o que a Brem faz? A gente, por muitos anos, tem trabalhado com a imprensa. Hoje, na imprensa, a gente tem sido muito bem sucedido. Os jornalistas conhecem a nossa pauta, eles veem que o nosso discurso está amparado por citações acadêmicas, estudos publicados, referenciados por pares. são revistas de alto calibre. Então, é só esse tipo de informação que a gente traz, de uma maneira simples para as pessoas entenderem, mas tem uma complexidade, uma análise prévia acadêmica. E é isso que a gente está fazendo com o Congresso. De maneira bem educada, a gente está conversando com os deputados envolvidos, com a Comissão do Meio Ambiente, para mostrar, para ser madres na Câmara, mostrar que é um equívoco esse projeto de lei e que a gente precisa mudar ele. Na verdade, a minha opinião é que ele deve ser totalmente abortado, porque o PNRE, ele já traz os centímetros para os catadores. Primeiro, o PNRE, o Programa Nacional da Recuperação Energética de Resíduos. O PNRE, por exemplo, ele traz, a gente está propondo agora um substitutivo, um texto base, para ter 1% do capex da usina ser destinado a galpões para catadores e para compostagem. Então, esses cooperativos vão poder fazer também a compostagem, que é importante, e aumentar a reciclagem. Então, não tem essa desculpa de falar, você vai queimar o reciclável, que realmente foi o que motivou esse projeto de lei, foram os catadores que apresentaram o movimento nacional a esse texto. É um equívoco, é uma falta de conhecimento deles e a gente espera que isso mude. Existem algumas ONGs, Guilherme, que promovem isso a nível global, e isso é um problema. Eles conseguiram atrapalhar muito os Estados Unidos, que era para ter umas 500, os inos só tem 80, e também um pouco na Europa, mas lá isso está superado. E no Brasil, tem atrapalhado muito. Ou seja, elas trabalham com informações pseudo-acadêmicas, a gente chama de fake news, e ficam publicando esses estudos, enganando autoridades públicas. E o trabalho da Breja justamente é mostrar isso. Olha, isso não é verdade, não funciona assim. A tecnologia, ela é amiga do meio ambiente, da saúde pública, ela é melhor do que a atual forma de disposição, de descarte em ateus. é isso. E ela não vem para atrapalhar a economia circular, porque ela só pega o que não é reciclável. E a reciclagem sempre vem antes. Isso tem que ficar claro. Esse dado é importante. quer dizer, na verdade, o que a gente está queimando, se é a maneira correta de dizer, é aquilo que no final do ciclo não teve o que fazer. Então, essa parte é que a gente, e dessa queima, gerando energia. Ou seja, eu estou queimando o que não teve como ser reutilizado, e dessa queima, eu resolvo um problema de saneamento básico, de saúde pública, e no final, também gera energia. Acho que é isso. Exatamente. Esse é o propósito, não é, Guilherme? E a gente tem, por exemplo, o nosso programa, ele vai permitir também a inclusão dos catadores nos projetos, por meio dessa participação, a doação de galpões, equipamentos, para isso funcionar. E isso só vai aumentar a reciclagem no Brasil. E se você ver um gráfico do Banco Mundial e também da União Europeia, é bem claro, ele mostra a hierarquia dos países dentre os que mais reciclam, mais têm recuperação energética e os que têm mais aterro. E se você olhar de cima para baixo, mais aterro para menos aterro, os países, é bem claro, os países que mais reciclam têm mais recuperação energética e os que menos reciclam têm muito aterro. Ou seja, essa é a realidade. Quando você começa a trazer o conceito para aquele município, para aquela região de que existe uma forma de gestão integrada e sustentável, que é o que a gente defende, você vai ter todo tipo de tecnologia, não só de reciclagem para separar o vidro, o metal, para você separar plástico, papel, e muito mais, bateria, óleo, e aí vai embora. Sofá, geladeira, fogão, você tem também problemas com móveis, madeira, descarte de madeira, resíduo da construção civil, ou seja, faz todo um sistema onde cada local vai ter uma destinação correta do resíduo. E você vai pegar só aquilo que não é reciclável, que tem muito plástico, que não é reciclável, na verdade, a maior parte dos plásticos não são recicláveis. A gente criou, na verdade, que criou-se um mito da reciclagem, há muitos anos atrás, no mundo inteiro e no Brasil, de que a reciclagem seria a solução para o lixo urbano. A verdade é que, na Europa, com todos esses incentivos de reciclagem há mais de 40 anos, eles ainda reciclam só 25%. Só 25%. De tudo ou do plástico? De todo o lixo urbano. Ah, de todo o lixo urbano. Só que lá, 80% é inorgânico. Então, do inorgânico, que potencialmente seria reciclável, só recicla essa quantidade. No Brasil, 50% é orgânico. Então, se você está falando que eles estão reciclando 25%, a máxima deles, da Europa, aqui no Brasil, esse 25% vira 14%. Então, teoricamente, no Brasil, a gente não vai passar de 10%, só em alguns casos raros vai ser 15%, 20%. Então, essa é a realidade. Então, a gente tem muito resíduo. E como é que eu faço para dar uma destinação correta? Eu preciso ter um sistema integrado sustentável, onde eu vou trabalhar a reciclagem primeiro, depois eu vou trabalhar a questão da compostagem, da biodigestão, produzir biogás, biometano, e que eu posso evitar o biometano, ele é um gás renovável, você pode evitar que veículos a diesel, a gasolina, utilizem combustíveis fósseis. E aí você descarboniza duas vezes. E no final, você ainda tem, por último, Guilherme, a questão da incineração do que não é reciclável. Aí, um ponto que eu queria te dizer, se a gente olhar para o problema hoje do metano, 90% do metano hoje vem da agropecuária e do resíduo urbano. Segundo a imagem satélite, o resíduo urbano não seria 16%, seria 30%. E o agro não seria 72%, seriam 60%. Se a gente pegar esses dados e olhar que 90% do problema está endereçado aí e que a participação no total de gases de efeito estufo no Brasil do metano não seria 22%, quase mais de satélites hoje da NASA, da GHG-SAT, da Metan-7, do GFV, que foi lançado pela SpaceX recentemente, que está monitorando tudo isso em tempo real no mundo inteiro, essas emissões de metano chegam a 30% total no Brasil. 30%. Ou seja, quase um terço do problema da mudança climática pode ser endereçado com o biogás, biometano e recuperação energética. E aí eu penso, qual a importância que o governo tem dado para essa agenda? E eu digo mais, o governo do Brasil assinou na COP26 em Glasgow o compromisso global do metano para que em 2030 haja uma redução de 30%. Por que o metano se tornou um grande problema? Além de ser um gás poluente, atmosfera que mata um milhão de pessoas todos os anos, o metano tem outro problema e que é uma solução, na verdade. Ele é um gás de baixa persistência. Se eu corto o metano hoje, daqui a 10 anos ele desaparece da atmosfera praticamente. O CO2 não, ele vai demorar 30, 50 anos para desaparecer da atmosfera porque ele é de longa persistência. Então, se eu quero manter a civilização ainda existente, porque a meta para 2050 do Net Zero é 1,5 grau, para eu chegar lá eu vou precisar do metano. Ele é fundamental, ele é o principal gás de efeito estufa. E na COP28 a gente levou uma carta pelo WTRT que eu fui nomeado vice-presidente ano passado da entidade. Então, eu dei algumas palestras no exterior, em Viena, fui para a China no Congresso Mundial do WTRT e a gente foi para a COP. E aí o pessoal lá me delegou essa competência, o presidente, uma carta assinada por todos os acadêmicos do mundo inteiro do WTRT para entregar para o presidente da COP. Então, nessa carta a gente alerta justamente esse problema global e que no Brasil ele também existe. E aí, Guilherme, o grande ponto a gente precisa é ter instrumentos econômicos. O Brasil está trabalhando nisso, mercado de carbono, ataques de economia sustentável brasileira, finanças sustentáveis. A gente tem hoje toda uma agenda ESG focada na mudança climática. Ou seja, há uma preocupação do mundo inteiro no Brasil nesse tema. só que a gente tem que sair dos lobbies que existem e olhar para o problema. Onde é que está a raiz do problema? Onde é que eu vou fazer a descarbonização de verdade? E aí eu te digo o seguinte, nós fomos contratados para a União Europeia para cuidar dessa agenda. A gente implementou no Brasil desde janeiro o programa Europa Union Climate Dialogues, UCD. É justamente a produção de biogás e biometano na agropecuária e no resíduo urbano que tem essa quantidade normal, enorme, de gás de efeito para reduzir. Então, por que eles tiveram realmente prioridade nesse programa e financiaram a BREN para implementar com três workshops e vários relatórios técnicos? Inclusive, o último, a gente vai apresentar em setembro na Embaixada da União Europeia em Brasília, na delegação. Porque é uma agenda importante, senão os europeus não estariam tirando o próprio bolso para financiar todos os países do G20 que estão participando desse programa. Porque o problema climático é transnacional. Você poluna os Estados Unidos na Europa da China, mas ele vem parar aqui, ele vem parar no Rio Grande do Sul. O mundo é um só, não tem jeito. Uau! É um diário de uma vida elétrica, Yuri, é muito tema aí. Bom, a gente está chegando no finalzinho dessa conversa, tem muito tema, tem muita discussão. A gente daria para abrir cada ponto desse aí, quase num podcast. Vamos fazê-lo, vamos voltar aqui, espero de volta aqui para a gente falar ainda mais de tudo isso, das pautas, enfim, do que está acontecendo. mas para fechar essa primeira conversa nossa, eu queria, é uma pergunta aí, já não é o Zói que faz, não é, Zói? Essa é a minha, momento mais elétrico da vida do Yuri. Não necessariamente, é preciso estar ligado à parte elétrica em si, mas elétrico de vida, e foi o momento mais elétrico da minha vida. Ou um dos mais, ou o que vem na cabeça aí agora. Acho que o momento mais realmente que foi impactante foi justamente quando eu participei da COP, porque eu tinha acabado de chegar da China, consegui descansar em casa com a família, passei uma semana na China participando do Congresso Mundial e já fui para a COP28. E chegar lá, a gente levou 75 autoridades lá do mundo inteiro para visitar a usina de Dubai, que é a maior usina do mundo, ela trata o lixo de 5 milhões de habitantes, 5 mil toneladas dia, embora Dubai não tenha essa população, mas eles produzem o dobro de lixo do que a média mundial. Então, por isso que, acho que o turismo talvez seja responsável, Dubai tem uma usina que é a maior do mundo. E aí, ter essa experiência foi enorme, e levar todas as autoridades que participaram da COP, os brasileiros, secretários de Estado, de meio ambiente, todo mundo ligado a essa pauta, visitar essa planta, foi um momento elétrico, fantástico. Imagino, imagino. participar dessa discussão, dos painéis, e entregar essa carta ao secretário lá do presidente, que recebeu e conversou comigo. Então, levar essa mensagem ao mundo. A gente está aqui, às vezes, cuidado só do problema da Abrei do Brasil, mas poder também dar essa contribuição a nível global foi um momento realmente... Elétrico. ...elétrico, não é, meu amigo? Sem dúvida. Bom, minhas amigas, meus amigos do Diário de uma Vida Elétrica, a nossa multi-audiência, estamos aí em vários canais, estamos no YouTube, estamos no Spotify, pode ver de onde querer ver, pode ouvir de onde querer ouvir, dá também. Nós tivemos uma conversa aqui muito esclarecedora, provocativa também, sobre um problema, um tema que está no dia a dia nosso, a questão da geração do resíduo, ou do lixo, que a gente chama de lixo, enfim, como é que trata isso? E foi muito bom, Yuri, porque traz essa pauta, a gente está olhando, eu que trafego vivo essa questão das energias renováveis e tudo que é um ponto fundamental nessa transição energética toda, mas eu acho que essa discussão é muito ampla, ela fala de energia, mas ela trata uma série de outros problemas que a gente sabe e conhece também. Então, obrigado a você que nos assistiu até aqui, até agora, é um papo muito bom, Yuri, muito obrigado por ter vindo, eu sei que você está aí numa semana mais com família e tudo, mas tirou um tempo para estar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí na ABREM, não é fácil, eu sei que lidar com o dia a dia de uma associação é um outro grande desafio, é um outro grande ar de uma vida elétrica, mas você tem feito isso com muita competência, parabéns, continue o seu pedal nisso daí, que ele está funcionando bem, está dando certo, vai dar certo. Obrigado mesmo. Obrigado, amigo. Obrigado a você pela sua amizade, todo o apoio que a gente recebeu quando você era presidente da BGB, agora também como comunicador e grande líder desse setor que a gente conhece que você é, obrigado, obrigado por estar com a gente no FASE e ajudar a trazer essas experiências tão importantes das pessoas que estão ali no dia a dia, contribuindo para o setor elétrico, para o meio ambiente e para o país. Obrigado, meu amigo. É isso, vamos junto. Um abraço. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado. E aí 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 E aí